Então vamos lá, seja muito, mas muito bem-vindo a mais um Dicas e Truques de Ciência de Dados. Que bom ter você por aqui mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre uma parada que é o seguinte. Nós vamos falar sobre uma etapa, uma parte, um pedacinho ali do pré-processamento dos dados que é uma etapa do processo de construção de máquinas preditivas. Só que dentro dessa etapa de pré-processamento nós vamos falar de uma parada que é muito importante para o desenvolvimento das nossas máquinas, quando a gente vai utilizar os nossos algoritmos para construir as nossas máquinas preditivas, que é o redimensionamento dos nossos dados. Nós vamos entender o que é cada um desses detalhes, por que a gente normaliza, por que a gente padroniza, por que a gente escolhe um, quando a gente escolhe o outro, qual é a diferença entre esses dois, padronizar ou normalizar. Hoje, nesse Dicas e Truques de Ciência de Dados, você vai aprender toda essa parada e não vai esquecer nunca mais, beleza? Porque a gente vai vir aqui, miudinho, devagarzinho, para você entender esse negócio, como é que funciona. Beleza? Tamo junto? Então, beleza. Olha só. Eduardo, mas então me fala aí o que é e por que eu quero usar uma normalização ou uma padronização dos dados. Eduardo, me explica aí. Cara, normalização ou padronização são duas técnicas que o objetivo é o mesmo, é redimensionar os seus dados, beleza? E quando eu falo em redimensionar os seus dados, é mais ou menos o que está nessa figura. Imagina que nós temos três colunas, três variáveis, beleza? A variável x1, a variável x2, a variável x3. Então, imagina que isso aqui é a cor do carro e o outro é o ano do carro e o outro é o consumo de combustível do carro, beleza? São três variáveis. Cada uma dessas variáveis, você vê que a sua distribuição dos dados são diferentes, beleza? O que significa? A x1, ela vem até aqui mais em cima, ela é mais estreitinha. O x2 aqui, o consumo de combustível, ele está um pouco mais apertado, ele não é tão alto, então ele é desse jeitinho aqui, ele é mais curtinho. E o azul, ele está mais para a direita aqui, os valores são mais para cá. Ou seja, não tem a mesma dimensão. As três variáveis não têm a mesma dimensão. Cada uma variável tem uma dimensão em si. E os algoritmos, eles não trabalham muito bem com os dados muito dispersos, assim, despadronizados, desescalonados, se é assim que pode falar. Em escalas diferentes, beleza? E aí, o que o redimensionamento dos dados faz quando a gente aplica uma técnica que a gente vai aprender agora? O que esse redimensionamento faz? Ele não troca os dados, ele não faz nada a não ser mudar a escala dos dados. Então, quando você olha aqui no depois, beleza? Depois da padronização ou do escalonamento, o que acontece? Você vê que os dados, eles estão ali, praticamente ali na mesma figura. Eles estão ali, praticamente na mesma escala. Isso é o que significa redimensionar os dados, beleza? Cara, então você está querendo dizer, Eduardo, que eu estou mudando os dados? Não, mais uma vez, você está mudando a escala. Os dados permanecem os mesmos, beleza? Então, tá bom. Eduardo, por que eu devo usar essa parada de dimensionamento das minhas variáveis? Explica aí por quê. É mais ou menos isso que está escrito aqui, cara. Olha só. A gente precisa redimensionar as variáveis do nosso conjunto de dados? Porque alguns algoritmos de aprendizado de máquina são sensíveis ao dimensionamento de recursos, beleza? Enquanto outros não são tão sensíveis assim como as árvores de decisão e você já vai ver, beleza? Eu vou dar um exemplo aqui bem clássico, que esse exemplo aqui é do algoritmo KNN, tá bom? KNN é aquele do vizinho mais próximo, tudo bem? É um algoritmo que ele classifica de acordo com os vizinhos mais próximos. Então, imagina que eu tenho aqui, ó, eu tenho um limãozinho verde aqui, tudo bem? E aí eu tenho um moranguinho aqui e tenho depois um figo que está aqui do outro lado, que é azulzinho, beleza? Então, para eu caracterizar se esse limãozinho aqui é um morango ou é um figo, eu vou calcular a distância entre eles, beleza? E aí, para calcular a distância entre eles, se os atributos dessas minhas variáveis estiverem em escalas muito diferentes, eu vou acabar enviesando, eu vou escolher aquele que tem o valor maior. Eu já explico como, olha só que interessante. Vamos aqui do lado, eu vou te dar um exemplo bem prático. Olha só, imagina que você quer fazer a previsão do salário do seu aluno de acordo com um índice. Esse índice aqui, ó, CGPA, significa que é um índice de capacidade ali do aluno em todo o seu ciclo de estudo, beleza? Quanto maior é o seu índice aqui de estudo, maior tendia a ser o salário desse estudante, desse aluno, beleza? Quanto maior, maior tendia a ser o seu salário. Então, beleza. Olha só que interessante. São duas variáveis, beleza? A variável capacidade ali de ensino e depois a outra variável que é o salário que ele vai receber lá na frente. E você está querendo desenvolver um estudo. Olha só que interessante. Uma vez que os dois recursos têm escalas diferentes, há uma chance de que a ponderação mais alta seja dada aos recursos de maior magnitude. E isso vai afetar o desempenho do algoritmo. Ele vai ficar enviesado, ele vai puxar para o maior. O que é puxar para o maior, Eduardo? Eu já te explico. Olha só que interessante. A distância que é utilizada aqui para definir se esse limãozinho aqui vai ser um morango ou vai ser um figo é uma distância matemática, beleza? Essa distância matemática eu vou chamar de distância euclidiana. Eduardo, como é que calcula essa distância euclidiana? Não precisa gravar a fórmula. Eu vou trazer aqui só para você ficar ligado em como é que é feito o cálculo, tá bom? Então, essa formulazinha aqui da raiz é a distância euclidiana. E aí você calcula a distância entre A e B, beleza? Então, vamos lá. Eu tenho lá o valor aqui, que é o valor do salário, beleza? Esse aqui é o valor do salário. E esse aqui é o valor lá do índice de capacidade do aluno. Tudo bem? Então, beleza. Então, são as duas variáveis. Como que eu calculo a distância? Eu vou pegar um valor menos o outro elevar ao quadrado. Um valor menos o outro elevar ao quadrado. Olha o resultado que a gente está tendo aqui na distância entre A e B sem a escala, beleza? Antes de escalar, olha o resultado, beleza? Aí, eu vou calcular agora a distância de A e B, mas eu quero também calcular a distância de B e C. O B é o meu limãozinho ali e o A é o figo e o C é o moranguinho, tudo bem? Então, eu estou querendo calcular a distância de B para A e de B para C. Olha só que diferente. Agora, eu vou fazer a distância de B para C, só que o C está em uma escala diferente. Então, eu tenho aqui o valor do salário de B, que é o mesmo valor do salário de C. E eu tenho aqui a diferença entre o seu índice de capacidade e aí o resultado vai dar só 1. Galera, olha só a diferença aqui entre os valores. Como os valores estão em escala diferente, eu estou dizendo que o meu B está mais para o A do que para o C e em uma escala infinitamente maior, de 1 para 20. Olha só que interessante. Eu vou puxar mais para o A, por quê? Porque eles estão em uma escala diferente. Olha o que vai acontecer a partir de agora, depois que eu aplico o redimensionamento dos dados. Olha só a diferença. Depois que eu aplico o redimensionamento dos dados, eu vou ter o seguinte cálculo. Eu tenho aqui agora o valor do salário, o valor do salário futuro na mesma escala que a outra, e o valor lá do índice de instrução numa mesma escala. Olha a distância o tanto que diminuiu. Apesar do A ainda puxar o meu B, o C não está tão longe do B. Olha só a diferença aqui. De 1 para 20 e de 2.6 para 1.59. Então depois que você aplica essa técnica de normalização dos dados, você deixa ali as distâncias um pouco mais coerentes e não enviesa o seu modelo. É para isso que a gente faz a normalização dos dados, cara. Quais são os tipos de redimensionamento dos dados que existem, Eduardo? Existem alguns e eu vou explicar para você dois, beleza? O primeiro é a normalização. Cara, a normalização é uma técnica na qual os valores são deslocados e redimensionados para que o valor fique entre 0 e 1. É também conhecido como escala minimax. Olha a formulazinha aqui. Cara, é uma fórmula simples. Aqui é o valor já escalonado e aqui é a aplicação da fórmula. Aqui é o valor real, beleza? Menos o valor mínimo. Depois eu pego o valor máximo menos o valor mínimo. Quando eu aplico isso em todos os meus valores de x, a distribuição dos dados, eles vão estar lá entre um valor que é 0 e 1, beleza? É isso que a normalização faz e você já vai ver que a gente vai trazer um exemplo prático aqui agora. E eu deixando o valor próximo ali, numa escala padrão ali, entre 0 e 1, eu não vou ter esse problema de ter enviesamento aí na hora que eu passar o meu algoritmo preditivo, beleza? Beleza, Eduardo, que massa. Então depois que eu escalo, ele vai ficar desse jeitinho aqui, tudo bem? Vamos pra frente. Eduardo, entendi que a normalização eu faço ali por meio do minimax e aí eu entendi já que isso deixa os dados na mesma dimensão. E existe um outro tipo, não existe? Existe. O outro tipo é a padronização, cara. Como é que funciona a padronização? A padronização funciona assim, você pega o seu valorzinho do x original, só que você extrai da média, beleza? Você extrai da média, isso aqui é a média, e isso aqui é o DP, é o desvio padrão. Então você tira da média e divide pelo desvio padrão, e aí você vai ter um novo valorzinho de x lá. E isso você vai aplicar pra todos os seus valorezinhos que você está fazendo a padronização. A única diferença desse aqui pro outro é que a sua média, ela vai ficar a 0, e o desvio padrão, o seu DP, vai ser igual a 1, beleza? Você vai deixar os dados numa distribuição, não vai estar limitada entre 0 e 1, que nem na normalização, mas os dados vão estar ali com a média 0 e o desvio padrão igual a 1, mas também vão estar na mesma escala, beleza? Cara, Eduardo, beleza, mas me dá um exemplo prático, por favor. Cara, vamos embora agora. Beleza, então a gente tem um exemplo claro aqui, eu vou explicar pra você. Imagina que eu tenho lá uma variável, pense em uma variável só. Agora não esquece todos os exemplos e pense em uma variável só. Eu tenho uma variável preço, preço do imóvel. Então o preço do imóvel aqui, ele está numa range entre 10 mil, beleza? E 97 mil, preço de imóveis. Então eu tenho aqui 192 imóveis, tá? Tá aqui, 191 imóveis. Olha pra essa escalinha aqui, 191 imóveis, cujo valor está entre 10 e 97 mil. Eu coloquei a fórmula aleatório entre aqui no Excel, exatamente pra criar valores aleatórios aqui, beleza? Tá bom. São criados valores aleatórios. Eduardo, calcula a média desses valores aí pra eu ver. Então eu vim aqui e apliquei simplesmente a fórmula da média. Então olha pra cá, eu calculei a média entre todos esses valores. A média dos imóveis é exatamente 55 mil, beleza? A mediana é 58 mil. Então, beleza? Consegui fazer uma distribuiçãozinha ali, tá? Qual é o valor mínimo, Eduardo? Eu vim aqui, utilizei a função mínimo, beleza? Qual é o valor mínimo? Tá aqui, o valor mínimo é 10 mil. E o valor máximo? Eu utilizei a função máximo, tá bom? Pra pegar o valor máximo. Tá aqui, é 95.911. Beleza. Entendi, Eduardo. Eduardo, vamos então fazer o seguinte. Essa variável precisa ser normalizada, porque quando eu comparo com outra variável, os valores ficam muito distorcidos e eu tendo a puxar mais pra essa, porque o valor é em uma escala muito alta, beleza? Vamos normalizar ela? Bora normalizar. Como é que a gente faz isso? É o Minimax Scala. Lembra que o Minimax é exatamente você pegar... Vamos lá, bora pegar aqui. Eu trouxe um exemplo. E aí, agora, aqui, desse lado, a gente vai fazer a normalização, beleza? Então tá aqui, ó, preço normal agora. Eu tenho aqui o preço verdadeiro e aqui eu tenho o preço normal. Olha só, pensa só em uma linha. Eduardo, normaliza um valor aí pra eu entender como é que funciona esse negócio, beleza? Tá aqui, ó. Eu vou pegar o valor 82 mil, tá aqui na célula A2, beleza? Tá aqui, ó, 82 mil. Peguei 82 mil. Retiro do valor mínimo, né? E5, tá aqui, ó. Coluna E, linha 5. Então tá aqui, ó, o valor mínimo. Tô retirando o valor mínimo. Depois, eu divido, beleza? Tá aqui, ó, divisão. E divido pelo valor máximo, E6, tá aqui, ó, valor máximo, menos E5, que é o valor mínimo, beleza? Não é exatamente isso que fala a fórmula do Minimax, galera? Olha só, a normalização é exatamente isso aqui, não é, ó. Então, ó, pego o valor, tiro do valor mínimo, depois divido pelo valor máximo, subtraído do valor mínimo. Acabamos, então, de normalizar esse valor. E olha que interessante, não é que ele ficou entre 0 e 1 mesmo, ó. Ele ficou com o valor 0.85. Delícia, Eduardo. Então, eu entendi o que é normalizar. Só que agora, você vai aplicar isso pra todos os outros valores. Então, você vai aplicar essa fórmula pra todos os outros valores. E, cara, é isso que o Minimax Scaler vai fazer. E aí, você vai ver que a gente vai fazer o que agora? Olha só, eu vou pegar agora o valor mínimo da nossa amostrinha. Olha só, o valor mínimo, se eu peguei o valor mínimo do preço normalizado, olha só quanto que é. O valor mínimo é 0. E qual é o valor máximo, Eduardo? Também, olha só, quando se aplica a fórmula, você vê que o valor máximo é igual a 1. Bateu ou não bateu, galera, com a instrução da teoria do que é o Minimax Scaler, beleza? Olha só que interessante, a média também ficou aqui, 0.52, e a mediana ficou ali próximo da média, do mesmo jeitinho que os valores originais, tá vendo? Quase na mesma proporção dos valores originais. Por que, Eduardo? Porque a gente não mudou os dados, a gente só deixou ele numa mesma escala, porque o algoritmo vai ver várias variáveis juntas. Se ele olha uma variável em quilômetro, a outra em quilo, e a outra em metros por segundo, o algoritmo vai ficar maluco, beleza? É para isso que a gente normaliza. Tudo bem? Beleza, Eduardo, entendi a normalização. E a padronização, Eduardo? A padronização é só você aplicar a fórmula da padronização. Olha só como é que é a fórmula da padronização. Eu tenho aqui o meu conjunto de dados lá, o meu conjunto de dados. E agora eu vou fazer o seguinte, está aqui a coluna preço, beleza? Está aqui a coluna preço. Agora eu vou padronizar ao invés de normalizar. A padronização eu tiro da média e divido pelo desvio padrão, não é isso? Cadê a média, Eduardo? A média está aqui, está aqui. A média é 52 mil e tal, tal, tal. É ou não é? A média está aqui, certo? Beleza, então está aqui a média. Cadê o desvio padrão? Está aqui. Como é que você calculou o desvio padrão, Eduardo? Também tem uma fórmula chamada desvipad, tudo bem? Desvio padrão. Desvio padrão é a raiz quadrada da variância, que é a dispersão do dado em relação à média, beleza? Então, está bom, está aqui calculado o desvio padrão. Aí, como é que eu faço? Como é que eu calculo essa parada aqui? Está aqui, galera, olha só. Eu pego o próprio valor, beleza? Ou seja, vou pegar esse mesmo valorzinho aqui, subtraio da média, K2. K1, K2. Bate ou não bate? Subtraio da média, divido, está aqui o tracinho, divido pelo desvio padrão. Está aqui o desvio padrão, K4. K4. Bate ou não bate, galera? Estou fazendo a padronização aqui ou não estou? Então, padronizei, galera. E aí, galera, eu só copio e mando ele fazer isso para todas as células aqui. Ctrl-C, trago aqui para baixo, Ctrl-V, e aí ele vai fazer a padronização para todos os dados. Então, aqui agora a gente tem o preço normal e o preço padronizado. Se isso aqui fosse duas variáveis, a gente ia utilizar as duas variáveis que estão na mesma escala, beleza? Que estão normalizadas ou padronizadas. Tudo bem, Eduardo? Qual é o valor mínimo, então, da minha escala padronizada? Está aqui, o valor mínimo. Eu utilizei a função min, beleza? Está lá o min. E o valor máximo? Está lá. Eu usei a função... Valor máximo? Eu usei a função máximo. Beleza? Então, está lá. Percebe a diferença aqui? Olha só que interessante. O valor mínimo e o valor máximo não está entre 0 e 1. Não está entre 0 e 1. Por quê? Porque na padronização você não trava esse intervalo entre 0 e 1 como você faz aqui na normalização, beleza? Mas olha só que interessante. A média é igual a 0. É ou não é? Depois que normalizou, a média ficou igual a 0. E o desvio padrão ficou igual a 1. Não é exatamente isso que faz a padronização. Deixa a média igual a 0. E o desvio padrão é igual a 1. Deixa a distribuição dos dados com 1 desvio padrão. Beleza, Eduardo. Agora eu entendi como é que faz, cara. Que legal. Bora para frente então, cara. Que massa que você entendeu. Então, olha só. Beleza. Eduardo, eu entendi o que é normalização, o que é padronização. Mas, cara, ainda tem uma questão na minha cabeça. Quando é que eu vou usar uma? Quando é que eu vou usar outra? Beleza? Essa questão vale 1 milhão de dólares, beleza? Então, vamos lá. A normalização é boa para usar. Quando você sabe que a distribuição dos seus dados não segue uma distribuição gaussiana. Isso pode ser útil em algoritmos que não assumem nenhuma distribuição, como o KNN, beleza? E as próprias redes neurais. Agora, a padronização, galera, ela pode ser útil em casos no qual os dados seguem uma distribuição normal, gaussiana. No entanto, só que isso não precisa ser necessariamente verdade, beleza? Por isso que é questão de 1 milhão de dólares. Além disso, ao contrário da normalização, a padronização não tem intervalo delimitador, como a gente fez entre 0 e 1, tudo bem? Ela não delimita a padronização e você já vai ver, beleza? Olha só. Mesmo que você tenha valores discrepantes em seus dados, eles não serão afetados pela padronização. Hum, Eduardo, eu entendi mais ou menos. Me explica lá de novo nos dados. Bora lá para os dados, olha só. Imagina que a gente tem um outlier na nossa distribuição, tá bom? Eu vou criar esse primeiro registro aqui. Agora, ele vai virar um outlier. Olha só, eu vou colocar aqui 100 mil. 1 milhão, beleza? Tá lá, 1 milhão. Quando eu coloco 1 milhão, olha o que acontece com o nosso valor mínimo e olha o que acontece com o nosso valor máximo. Tá vendo que não mudou o valor mínimo e o valor máximo. Depois que você padroniza, ele não altera o valor mínimo e o valor máximo. Tá aqui, antes de padronizar, ele continua aqui. Depois de padronizado, tá lá. Você vê que ele altera, ele alterou a média. A média antes era, vou dar um ctrl-z aqui, a média era 51 mil. Então, quando a gente faz de novo, a média passa a ser 61 mil. Era 58, mas é porque essa coluna é aleatória e ela vai ficar alterando. Mas é isso que está acontecendo. O importante para você prestar atenção é aqui, o valor mínimo e o valor máximo mantém o intervalo de 0 em 1, beleza? Agora, Eduardo, calcula isso, então, na distribuição onde você fez a padronização, Eduardo. Eu quero ver agora aí, na coluna onde você, ao invés de normalizar, você fez a padronização. Então, beleza. Eu coloquei lá o outlier. Quando você coloca 1 milhão, galera, aqui, olha o que acontece com o valor máximo aqui. Ele não travou, galera. Mesmo padronizado, porque aqui é o valor padronizado, né? Eu, aqui em cima, o valor máximo seria 1 milhão, que é o próprio valor. Mas aqui é o valor da escala já padronizada. Você vê que ele não ficou travado entre 0 e 1. Então, ela continua sensível a outliers. Já aqui, com a distribuição normalizada, não. A distribuição normalizada, ela travou os outliers, beleza? Essa é a grande diferença. Alguns vão escolher normalização e outros vão escolher padronização. Beleza? Essa é a real. Então, vamos para frente. Depois que a gente faz a normalização dos dados, os dados passam a ser comparáveis. Olha os dados originais, como é que eles eram aqui. Isso aqui é a distribuição, é um boxplot. Então, veja a mediana onde é que estava aqui. A mediana dessa coluna estava beirando a 150. A desse aqui estava abaixo de 20. Esse aqui estava quase zero. Então, estava tudo discrepante. Só que, olha só que interessante agora. Agora, depois que o dado está normalizado, a mediana já está bem próxima dessa aqui, que está bem próxima dessa, que está bem próxima dessa, que está bem próxima dessa, apesar de serem dados diferentes, beleza? Então, está bom. Isso é para os dados normalizados e para os dados padronizados, ou seja, standard data, também é a mesma coisa, galera. Só que a diferença é que a distribuição vai estar ali, próximo de zero ali. E o padrão é igual a 1. A média vai estar igual a 0 e o padrão é igual a 1. A mediana não está exatamente igual a 0 para essa variávelzinha aqui, mas você vê que os dados, depois que estão ali redimensionados, eles ficam comparáveis. E esse é o grande trunfo. Aí os algoritmos começam a trabalhar direitinho. Eduardo, e qual que eu devo escolher, então? Me explica aí qual que a gente deve escolher. Cara, depende. Depende primeiro, você viu lá, depende do algoritmo. E também depende, galera, do seguinte. Cara, o que você quer na sua modelagem preditiva? É resultado. Isso aqui é um índice de resultado, beleza? É o RMSE. Quanto menor esse valor, melhor. Quanto menor esse valor, melhor. Beleza? Então aqui eu tenho o RMSE, quando você fez o modelo 1 original, não mexeu nada nos dados. E aí você teve um valor de 1.300, beleza? Agora, você foi lá, em vez de deixar os dados originais, você usou o Minimax Scala, você normalizou. Olha quanto que ficou o seu RMSE. 1.174. Melhorou, né? Hum, melhorou. Só que aí, quando você fala assim, ah, cara, eu quero ver se ao invés de usar o Minimax, eu vou usar o Standard Scala, que é padronização. Então, ele foi lá e padronizou. O que aconteceu com o RMSE? O RMSE ficou maior do que o da normalização. Ficou 1.183. Então, o que acontece, cara? Cara, escolhe aquele que der o melhor resultado. Então, para você fazer essa parada, é testando. Escolhe aquele que dá o melhor resultado. Lembre-se que não há uma resposta correta para quando usar a normalização, ao invés de padronização e vice-versa. Não há uma resposta correta. Você precisa testar. E é isso que eu ensino para todos os meus alunos. Você precisa testar essa parada, beleza? Tudo depende dos seus dados e do seu algoritmo que você está usando, beleza? Teste, cara, o cientista de dados. Beleza? Cara, vamos testar então? Vamos para a prática? Bora pegar esse negócio e fazer uma padronização, uma normalização e passar no algoritmo para ver qual que é melhor? Então, simbora. Bora para o Colab. Vamos embora. Então, beleza, galera. Estamos aqui com um script no qual a gente vai fazer o teste aqui. Normalização ou padronização dos dados. O que é e quando eu uso essa parada, Eduardo? Beleza. Então, vamos lá. Bora para frente. Na fase ali do processo de construção de máquina preditiva, a gente tem cinco fases. Lembre-se. Nunca se esqueça disso. Você entendeu o problema de negócio, você faz a análise exploratória, depois você faz o pré-processamento. O pré-processamento é exatamente essa etapa que a gente está agora, tudo bem? Nós estamos fazendo a normalização dos dados. Isso aqui é só para você lembrar qual é o nosso pipeline ali da ciência de dados para construir máquina preditiva. Então, estamos aqui nessa fase do pré-processamento e aí muitos algoritmos esperam receber dados em formatos específicos. É seu trabalho preparar os dados em uma estrutura que seja adequada ao algoritmo que você está usando. Então, eu trouxe aqui a normalização para você. Deixei o link aqui do Scikit-Learn com o Minimax Scala para você se aprofundar nos seus estudos. Beleza? Trouxe aqui um pequeno texto que é o seguinte. É uma das primeiras tarefas dentro do pré-processamento colocar os seus dados na mesma escala porque muitos algoritmos vão se beneficiar disso e produzir resultados melhores. Essa etapa é chamada de normalização e significa colocar os dados em uma escala, em uma range de 0 a 1. Você acabou de ver isso. Isso é útil para a otimização sendo usado no core dos algoritmos de Machine Learning como gradiente decente. E isso também é útil para algoritmos como regressão, redes neurais e aqueles que usam medidas de distância que você acabou de ver, que é o KNN. Beleza? O Scikit-Learn tem uma função para essa parada chamada Minimax Scala. Bora usar ela, então? Então, vamos embora. Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai importar um banco de dados que eu vou deixar disponível para você chamado Pymadata, beleza? Que é um banco de dados que contém essas variáveis aqui, beleza? Variáveis de saúde. Se a mulher estava grávida, qual era o nível de plasma, pressão sanguínea. Isso aqui é para medir se a mulher vai ter diabetes ou não, beleza? Essa é a variável Class. E aqui são várias variáveis, beleza? São várias variáveis. Cada uma está em uma distribuição diferente. Cada uma está em uma distribuição diferente. Lembra daquele Box Plot lá? Cada um está em uma distribuição diferente. Idade, índice de massa corporal e por aí vai, beleza? Então, está bom. A gente vai importar esse dataset. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai separar em variáveis de entrada e o target. Para quê? Porque aí depois a gente vai fazer agora a normalização. Separamos aqui o X e o Y, beleza? Vamos aplicar agora o Minimax Scaler. Vamos aplicar o Minimax Scaler. Depois que a gente aplica a função Minimax Scaler, a gente usa o Fit Transform para transformar os dados em dados reescalonados, beleza? É isso que o Minimax Scaler vai fazer. Aquele mesmo cálculo que a gente fez no Excel, ele vai vir aqui e vai proceder aqui dentro do Python, beleza? Você vai ver aqui o seguinte, olha só, os dados originais, como é que eles estavam? As variáveis estavam lá, 6, 148, 72 e agora, depois que ele está normalizadinho, olha como é que ele está. 0.35, 0.5, 0.4, ou seja, está normalizado, beleza? Então, é isso que a normalização faz. E a padronização, Eduardo? A padronização vai fazer aquele mesmo procedimento que a gente viu lá no Excel. Olha só que interessante. Ela é a técnica de transformar os atributos com distribuição gaussiana normal e diferentes médias e desvio padrão em uma distribuição gaussiana, beleza? Com a média igual a 0 e desvio padrão igual a 1. Isso é útil para algoritmos que esperam que dados estejam com uma distribuição gaussiana, com uma regressão linear, regressão logística, LDA, e funciona quando os dados já estão na mesma escala. O Scikit-Learn tem uma função chamada Standard Scala. Então, quando você quiser padronizar, você vai usar o Standard Scala. Como é que faz? Do mesmo jeito, beleza? Do mesmo jeitinho que a gente fez com a normalização. O que fica diferente é só a função. Ao invés de ser Minimax Scala, vai ser Standard Scala, beleza? Vai fazer a mesma coisa. Vai dar o Fit na função e depois vai dar um Transform para você deixar os dados redimensionados, padronizados, beleza? Então, tá bom. Olha só que interessante. A gente vai fazer agora uma máquina preditiva sem o redimensionamento. Nós não vamos fazer nem normalização, nem padronização, e vamos observar o resultado, beleza? Olha só. Vamos usar o algoritmo KNN. Tá aqui, ó. O algoritmo KNN para fazer ali uma máquina preditiva. Tudo bem? Vamos... O que a gente vai fazer? Faz um passo a passo aí, Eduardo, só para entender. Vou importar as bibliotecas, depois eu vou importar os dados, vou separar os dados em treino e teste e aí vou fazer aqui um Cross Validation, beleza? É uma separação, uma otimização dos dados de treino e teste e vou criar um modelo, beleza? É o KNN. Tá aqui o KNN. Depois que eu criei o KNN, eu vou rodar o resultado da validação cruzada com o modelo já para dar o resultado, a nossa acurácia do modelo. E aí ele printa a acurácia para a gente aqui, ó. 71% de acurácia, beleza? Sem normalização e sem padronização. Agora, nós vamos fazer o primeiro teste com os dados padronizados, beleza? Os dados padronizados, a gente usa o Standard Scaler, certo? Então, a gente vai fazer lá o Standard Scaler. Então, vamos padronizar os dados, beleza? Padronizamos os dados. Agora, a gente vai fazer ali a criação do modelo e agora a gente vai usar os dados padronizados, beleza? O X aqui está padronizado. É o Standard X. Vamos verificar o resultado. Vamos criar o modelo, né? Cria o modelo e avalia o modelo e printa o resultado para a gente. E olha que interessante. O resultado foi 73,96. O resultado anterior tinha sido 71, né? O resultado 71,09. Já melhorou bastante. 3%, 4%. É muita coisa, beleza? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa com normalização. Como é que a gente usa? Qual a função que a gente usa para normalizar o Minimax Scaler? Vamos usar o Minimax Scaler. Passa o Fit Transform. Beleza? Vamos fazer tudo isso aqui. Criamos. Fizemos o Minimax Scaler. Está aqui os dados originais. Agora, a gente vai fazer a validação cruzada do mesmo jeito. Vamos utilizar o KNN do mesmo jeitinho, o próprio KNN. E agora, a gente vai fazer o CrossValue Score com os dados reescalonados, normalizados, beleza? E agora, a gente printa o resultado. Qual é o resultado? 73,83. Então, olha que interessante. Para esse caso específico, a padronização trouxe o resultado melhor do que a normalização. Beleza? Então, nós temos aqui 73,96 com a padronização e 73,83 com normalização. Qual que você iria escolher, cara, cientista de dados? Você iria escolher uma máquina preditiva final cuja padronização dos dados ela traz um resultado melhor e aí você iria padronizar os dados ao invés de reescalonar. Beleza, cara, cientista de dados. Eu espero que você tenha entendido essa parada, cara. A gente trouxe aqui no início uma parte, um arcabouço teórico para a gente entender como é que a gente faz normalização, padronização, por que eu escolho normalização ou padronização. Depois a gente foi lá e entendeu como é que funciona isso miudinho no Excel. Voltamos para o Python para a gente fazer o cálculo aqui direitinho de um modelo preditivo para descobrir como que o modelo trabalha, se trabalha melhor com dados em normalização, se trabalha com dados normalizados ou dados padronizados. Beleza, cara? Sucesso, hein? Diz aí, essa aula do início ao fim, prática, mão na massa, pegou a teoria ali, colocou a teoria debaixo do braço, metemos a mão ali, fizemos, fizemos acontecer e construímos uma máquina preditiva cuja acuraça é melhor com os dados padronizados. Beleza, cara? Que massa! Cara, chegamos ao fim. Espero que você tenha gostado. Se você não compreendeu, cara, comenta aqui no vídeo, fala, Eduardo, eu não compreendi direito não, me ajuda, manda um e-mail para o suporte, arroba a ciência dos dados, pergunta aí suas dúvidas aí para que eu possa responder para você diretamente. Cara, se você gostou, cara, comenta, fala assim, pô, cara, que legal, aula bacana. Por quê? Porque aí você está falando para os algoritmos das nossas mídias sociais que você está gostando da aula e aí ela consegue alcançar pessoas parecidas com você que também vão se aproveitar desse conteúdo. Beleza? Eu vou deixar o Excel que a gente utilizou na aula, os slides, esse script, o banco de dados, vou deixar tudo, você sabe, lá no nosso canal no Telegram, é só chegar, você vai pegar esse script e eu vou deixar tudinho para você refazer essa parada, refaça todo esse negócio aqui, não só o nosso script, beleza? Não só o nosso script, mas refaça também aqui no Excel também, altere os valores aqui, beleza? Da nossa planilha no Excel, refaça aí os seus testes e veja qual que é melhor, se é melhor a normalização, se é melhor a padronização, beleza? É isso aí, caro cientista de dados, eu espero que você tenha gostado, a gente se vê no próximo Dicas e Truques de Ciência de Dados. Um forte abraço, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho